Fala Moçada Bonita, aqui do ED Tutoriais, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos lá para a tela? Bom, esse instrumento que você está vendo aí na tela, ele é do Gildo, né? O nome desse instrumento, desse conjunto de instrumentos é Expression, né? Expressivo Acordeon, isso, esse é o nome, Expressivo Acordeon. Já já vocês vão saber o porquê. Cara, ele entrou em contato comigo e mostrou ele tocando, toca pra caramba, toca muito, toca muito mesmo. E eu estou vindo aqui para mostrar esse instrumento para vocês. Ele vai com som de teclas, né? É acordeon, gente, tá? Claro, né? Expressivo Acordeon é acordeon. Vai com som de teclas, vai com baixos e vai com a mão direita, com acordeon mesmo das teclas ali, da mão direita. Enfim, som de fole, cara. Expressivo, vai com pedal, se você tiver um pedal de expressão, vai ficar muito show. Além, mas se você não tem, você pode usar aqui o modulation também. Enfim, mas eu vou mostrar aqui rapidinho que tem baixo, né? Tocando com uma tecla salta, com uma tônica, ele dá o som de tônica. Mas você clicando de duas teclas ou mais, faz acorde. Entendeu? Você entendeu isso, né? E aqui, é claro, tem sim o nosso acordeon na mão direita. E agora eu vou deixar no vídeo aqui para vocês sentirem um pouquinho da pegada ali do Gil tocando, mano. Na moral, toca muito. Olha só a pegada da sanfona, olha o som da sanfona e a pegada do cara tocando. Vê aí para você ver. E aí Amém. 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 Cara, sanzeira, né? Muito som, muito som mesmo, de acordeon assim, valendo, mano. E pra adquirir esse instrumento aí, você chama ele, tá? O número tá na descrição, é o WhatsApp, dá um grito lá nele, lá, ô Gildo e tal, tô vindo da editoriaz e tal, pá, pá, troca ideia com ele e vê o que ele faz lá pra vocês lá, tá bom? Beijo no coração, tamo junto. Gildo, parabéns pelo trabalho, negão. Muito massa, sonoridade, filé, gostei pra caramba. Deus abençoe sua vida, viu? Tamo junto, negão? Gente, deixa o like aí, dá aquela força pra os editoriais continuar trazendo novidade pra vocês. Tamo junto. Fui!